Oi gente, aqui é a Vi do Blog Floreando e me desculpem pelos meus vizinhos. Bom, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês as minhas leituras que estão atrasadas e é tudo isso que eu pretendo ler em setembro. Eu não quero colocar livros assim, tipo TBR, porque eu não vou dar conta e eu quero colocar todos os meus projetos em dia. Porque eu tava naquela confusão de me adaptar ao horário novo da faculdade, aos semestres, aos trabalhos, ao meu próprio trabalho, à minha iniciação científica, ao meu inglês, ao meu novo ritmo, voltar da Inglaterra, acordar pra vida. E bom, eu vou começar mostrando pra vocês os livros do meu clube do livro, que é um dos projetos que eu participo. E muitos perdões caso vocês estejam ouvindo algum barulho indesejado. Como eu já falei, os meus vizinhos hoje estão freaking out. Eu não sei o que tá acontecendo, que eles estão dando a louca. Tem um vizinho batendo, tem outro gritando, tem um churrasco acontecendo, tem um vizinho com o carro ligado, no som alto. Então me perdoem. O primeiro livro é Sense and Sensibility, da Jane Olsen, que foi a nossa autora escolhida para o mês de julho, ó. Que eu não dei conta de ler pra discussão de agosto. Então o que aconteceu? Tá aqui e eu quero muito ler esse livro. Como vocês vão perceber, ele também saiu em outro projeto meu. Então eu preciso realmente colocar esse livro em dia, porque ele tá pedindo pra ser lido, né? O próximo livro, que é o livro do... que seria de agosto, né? É A Volta 1 em 80 Dias, que o autor escolhido foi o Júlio Verne. E como eu tinha essa edição aqui em casa, eu decidi ler esse livro aqui mesmo. É uma edição linda, capa dura, fofinha. Eu quero muito ler esse livro, eu sempre fui curiosa acerca dele. E acho que tá na hora, né? Eu espero gostar muito desse. O próximo projeto que eu quero... não é de novo projeto, é uma coisa de vida mesmo. É porque... eu não sei se vocês assistiram em alguns dos meus últimos book hauls. Se não me engano, foi de maio, ou de junho, ou de maio com junho. Eu não tô lembrada. Mas eu falei que eu ganhei vários sorteios de final de semestre na faculdade. E eu tinha que colocar as minhas leituras profissionais em dia. Eu tô lendo um livro desde o semestre passado, desde o começo, porque é um livro que eu usei nas aulas do meu estágio, um dos meus estágios. E eu ainda não consegui terminar. Eu queria muito terminar ele pra poder começar outro livro teórico, porque eu gosto de ler aos poucos, sabe? Ler e estudar mesmo o que eu tô lendo, o que eu tô recebendo. E o livro que eu tô dizendo é Aproximando Teoria e Prática, da Laura Micoli. Eu nunca sei como dizer o nome dela. Mas eu quero terminar esse livro, eu já estou na metade. Então eu acho muito provável de conseguir seguir com ele, pelo menos um pouco, durante esse mês. Porque, como eu já falei, eu gosto de ler aos poucos esse tipo de livro. Bom, próximo projeto é aquele meu projeto da TBR Jardim Clássicos. Que seria eu tirar um clássico por mês da minha TBR e ler. Só que há muitos meses isso não tem acontecido. Julio, o livro que eu sorteei, por incrível que pareça, foi o próprio Sense and Sensibility. Como eu já é participado do projeto, eu acabei falando assim, ah, bom que eu leio um pros dois, eu não tenho que ler dois. Mas, enfim, tá aqui pro mesmo projeto. E agora, em agosto, eu tirei Iracema. É um livro finíssimo, que eu também não comecei a ler. Mas esse aqui eu me comprometo a acabar, porque ele só tem 50 páginas. Eu preciso desse livro, são 50 páginas, gente. Não é possível, né? E agora, o de setembro, que eu já sorteei, foi o Mandarim do Eça de Queiroz, que eu já li. Mas vai ser uma releitura, porque eu não lembro muito bem da história. E esse aqui tem 40 páginas. Então, eu espero muito conseguir ler. Pelo amor de Deus, né? Se eu não conseguir ler esses dois aqui, eu posso desistir da vida, não é mesmo? E mais um projeto que vocês sabem que eu tenho, na verdade, é uma meta de leitura. É os meus diários da princesa. No começo do ano, eu falei pra vocês que eu não faria nenhuma meta. Só que eu vi essa coleção aqui na minha estante e falei, não, eu vou ler essa coleção sim. E vou ler um livro por mês. Porque como é diário, é um livro fácil e rápido de ler. E tem três meses que eu não leio. Dois meses que eu não leio e agora setembro, que já tem mais um pra ler, né? O primeiro deles, que eu, assim, eu me comprometo a ler pelo menos um desses livros. Porque lendo um desses livros, já desempaca, pelo menos, não é mesmo? O primeiro deles é Princesa Espera, que é o quarto volume. Olha só. O quinto volume é Princesa de Rosa Choque. Eu amo essa capa, gente. Eu amo esse som de rosa. E Princesa em Treinamento, que é o sexto volume. Que é essa cor horrível. Enquanto eu amo um, eu odeio o outro. A última meta de leitura que eu tinha colocado pra mim, assim, o último projeto, seria terminar a maioria das séries que eu tenho aqui, que já estão terminadas. Ou então, pelo menos, completar até onde se tem lançado. Já era pra eu ter completado essas três séries que eu vou mostrar pra vocês em maio. Mas até hoje eu tô aqui, ó. Adiando. Procrastinando. Eu amo essa palavra. O primeiro dos livros da série que eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho que ler, é A Viagem do Tigre, que é o terceiro livro da série do Tigre. Eu só volto o quarto pra eu comprar, assim... Pra eu comprar e ler, né? Porque a série só tem quatro livros. E eu estou muito ansiosa pra ler esse livro. As minhas amigas, pras quais eu emprestei os outros dois livros, já estão me matando, porque eu ainda não li esse. Vou ler esse aqui. E vou resenhar pra vocês no blog, porque já tem a resenha dos dois primeiros. Eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma conferida. O segundo livro dessa meta é Redmida, que é da série House of Night. Esse aqui é o último livro, eu tô muito ansiosa pra ler ele. Sempre estive, desde o primeiro livro, tudo que eu queria que chegasse ao décimo segundo, pra eu ver o que ia acontecer no final. Porque ia acontecer uma coisa muito, muito ruim no final do décimo primeiro. E eu quero muito, muito, muito ler pra saber o que vai acontecer. E eu não tô conseguindo. Eu tô no plástico ainda, eu não pego. Isso tá sendo um saco, mas eu vou ler esse livro. Eu espero conseguir ler esse mês. Como vocês viram, eu me comprometi com três livros aqui, que foi o Irassema, o Mandarim, que juntos eles têm o quê? Sem páginas. E o primeiro livro do Diário da Princesa que eu mostrei pra vocês, que eu não lembro o nome, que é Princesa Espera, que é o quarto livro da série. Fora isso, gente, eu tô lendo outros três livros. Um deles tá nessa de séries que eu preciso terminar, que é A Herdeira, que é o quarto livro da série Seleção, ou o primeiro livro da segunda fase da série, que é o livro que vai contar a história da Edlin, que é a Seleção da Edlin, a filha do casal. Já comecei a ler, tô no capítulo 7. Estou ansiosa para terminar com esse livro ali que eu leio rápido. Vai ser assim, ó, bem fácil. Os outros dois livros que eu estou lendo, gente, é Um Amor, Um Café e Navarro, do Augusto Avarenga, que é o segundo livro, desculpa, da série. O primeiro saiu resenhar na segunda-feira. Vou deixar aqui embaixo pra você também dar uma olhada. Inclusive, vou deixar a resenha dos três outros livros da série aqui embaixo também pra você ver. Esses livros são maravilhosos. Eu amo esses livros e são eles que estão empacando a leitura dos outros dois que eu vou mostrar. Que eu mostrei esse aqui, né? E mais um que eu vou mostrar, porque são incríveis e eu tô lendo muito rápido. Muito rápido. Pode esperar a resenha desse aqui também. E o último livro que eu estou lendo é Paula Pimenta, Babi Dimit, Bruno Vieira e Thalita Rebouças Em Um Ano Inesquecível. Eu ainda estou no conto da Paula, mas eu tenho certeza que eu vou terminar bem rapidinho, porque esse livro só tem escritores maras, né? A Gucci sempre arrasa com essas escrituras. Gucci, pra quem não sabe, é Gutenberg. É um jeito íntimo de falar assim que ela é linda, que nós amamos a Gucci. Mas é isso, gente. Aqui estão todos os livros atrasados que eu tenho que colocar em dia. Alguns vão ter... Alguns vão ter resenha. Outros não. Vocês já sabem. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Caso vocês não me sigam nas redes sociais, me sigam. E se vocês gostaram de mim, do meu canal, do meu vídeo, se inscrevam aqui embaixo também. Não sei se é aqui, se é aqui, mas é um botão vermelho, escrito inscreva-se, não tem erro. Gostem, caso vocês tenham gostado. Deixem um comentário se vocês têm alguma coisa pra falar ou se vocês só querem conversar comigo. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.